Alô amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar dessa ARACOIN, essa é a E-DROP. Ele já está listado aqui ó, em CMC, CoinExchange. Ele já está com um preço de 15 centavos de dólar. E você vai ganhar aqui ó, esse valorzinho aqui deles ó. Para seguir no Twitter, fazer dois retweeter. Seguir e fazer dois retweeter. E colocar aqui o seu Twitter. Aqui é o link do Twitter, é o seu link né, com o seu nome. Siga o nosso passeio aqui, depois você coloca aqui o seu Twitter também. Seguir os dois Telegram e colocar o seu Telegram. Aqui é o referência, vou deixar a minha. Endereço de carteira. Maiete Wallet. E aqui se você fizer um vídeo, você vai obter mais 1000 hs extra. E envia, ok. É isso, agradeço, fui. E. E... E... E. 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 Obrigado.